Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do canal WRKids e esta é mais uma videoaula. A videoaula de hoje, a videoaula dessa semana no canal é atendendo pedidos. O nosso assinante Marco solicitou que projetemos um circuito que sirva como sensor de som que possa ser implementado e lido por uma entrada de um microcontrolador. Achei a dúvida dele excelente e com certeza esse projeto poderá ser aproveitado por muitos. Então vamos implementar um sensor de som que faremos a interface com o microfone de letreto e à medida que ele capte um certo ruído ambiente, vamos acionar uma saída digital já nos níveis de tensão TTL que são compatíveis com a maioria dos microcontroladores. E aí você pode adaptar este projeto para microcontroladores PIC, para Arduino e para os circuitos que você quiser. Vamos entender direitinho a parte teórica do projeto e aí depois faremos os testes práticos aqui no laboratório. Então, let's get started! Estamos aqui no ISIS Proteus e esta é a topologia básica do circuito que iremos utilizar no sensor de som. Como podem ver, temos o nosso classiquíssimo amplificador operacional LM741 que poderá ser utilizado neste projeto. Vamos providenciar uma alimentação simples. Vejam aqui que temos mais 5 volts aplicados ao circuito e temos o ground aqui embaixo. Desta forma, não precisaremos de fonte simétrica para alimentar o circuito e já estamos na tensão compatível com a grande maioria dos microcontroladores. O que torna isso possível é este divisor de tensão utilizando dois resistores de 10K. Como já vimos em divisores de tensão, o divisor de tensão simétrico, quando os dois resistores do divisor tem o mesmo valor, a tensão se divide por 2. Desta forma, criamos uma referência virtual aqui na entrada não inversora do operacional. E isso viabiliza o uso de uma fonte simples, neste caso aqui. Para sinais de áudio, no caso mais ruídos de áudio, que é o que queremos captar aqui, com ruídos de intensidade acionar uma saída, esta configuração está ok. Para tratar sinais puramente de áudio e com qualidade relativamente boa, recomendo sempre o uso de fonte simétrica. O capacitor C1 tem um microfarro, pode ser um eletrolítico comum, e estabiliza esta tensão de referência, esta referência virtual para a entrada não inversora. Os mais atentos já perceberam que isto consiste em um amplificador inversor, a topologia inversora, pois temos um resistor de realimentação ligado à entrada inversora e um resistor de entrada aqui no pino 2 do CI. O resistor de entrada e de realimentação ainda precisam ser projetados para garantir um ganho para o circuito. Aqui no caso vou projetar para um ganho bem alto, vamos projetar para um ganho igual a 100, para que o circuito fique bem sensível. Aí você adapta na prática e em sua aplicação o que for melhor. Caso queira um circuito com menor sensibilidade, basta diminuir o ganho. Vamos fazer rapidinho aqui para relembrar, já demonstrei a equação do ganho, mas o ganho de tensão AV de um amplificador inversor é simplesmente o resistor de realimentação pelo resistor de entrada, RF por RIN. E aí vejam que o nosso resistor de entrada é o R4 e o de realimentação é o R3. Vamos fazer um rearranjo na equação, vamos arbitrar o valor de 10 kΩ mesmo para o resistor de entrada e vamos isolar o RF na equação, desta forma o RF é igual ao ganho AV vezes o resistor de entrada. Como eu quero um ganho igual a 100, um ganho bem alto, então faremos 100 vezes 10.000 que são os 10 kΩ do resistor de entrada. E aí rapidinho na calculadora aqui, 100 vezes 10.000 resulta em 1 milhão. Portanto, o nosso resistor de realimentação terá o valor de 1 mega ohms. Com isso, o nosso amplificador inversor já está projetado para um ganho igual a 100. Aqui na entrada temos dois capacitores C3 e C2 ligados em série, de forma a gerar uma capacitância equivalente de 5 µF para efetuar a isolação dos níveis DC aqui do microfone. Os capacitores ligados dessa forma em série, dividimos a capacitância quando ela é igual, portanto, se eu tenho dois capacitores de 10 µF, eu vou ter um capacitor equivalente, um capacitor bipolar de 5 µF. Mesma técnica que utilizamos no amplificador com MOSFET que eu já demonstrei. R5 consiste em um resistor de pull-up para entrada, portanto, quando acionarmos o microfone, vamos demonstrar aqui com um conector mesmo, para que fique bem claro. Então, aqui é a entrada do circuito, utilizaremos o microfone de eletreto na entrada, e aí quando o som for captado pelo microfone, ele gera níveis de tensão baixos aqui, isola os níveis DC a partir destes capacitores, e aí o nosso amplificador fará o resto, que é amplificar estes sinais na saída. Vamos de cara efetuar um teste, já fazer o teste com sinal de áudio de verdade. Eu já demonstrei aqui em uma Fast Lesson, vamos pegar aqui, então, áudio no Generator Mode. Vamos carregar um sinal. Pegar este áudio de teste aqui, que eu gravei já naquela Fast Lesson. Ok. Vamos com uma Voltage Probe na saída. E aí faremos uma análise estática, um gráfico analógico, para verificar estes sinais. Arrastando a entrada para a área do gráfico, vamos simular por 15 milissegundos, que é mais ou menos a duração do áudio gravado. Pressionei espaço e já tenho a forma de onda pertinente ao áudio que carreguei ali no gerador. Agora vamos ver o que ocorre na saída. Arrastando a saída para a área do gráfico, espaço para simular e vejam que bacana o comportamento da saída. Podemos ver claramente, analisando a entrada em verde e a saída em vermelho, que a saída responde em nível alto a variações baixas de tensão, exatamente como previsto para o circuito. Porque temos um resistor de pull-up, que mantém a entrada em nível alto, enquanto não for aplicado nenhum áudio ao microfone de eletreto, e desta forma a saída estará em nível baixo, pois é um amplificador inversor. Então, quando o microfone capta um áudio, temos uma tensão baixa na entrada e força a nossa saída a ter picos de tensão próximos da alimentação. Por que não chega em 5 volts? Porque o amplificador operacional, como já estudamos em outras aulas aqui do canal, não consegue excursionar a tensão máxima que está alimentada. Ele sempre excursiona uma tensão ligeiramente inferior. Então, no gráfico podemos ver claramente a resposta do circuito e a sensibilidade dele a partir da variação aqui da entrada. Sempre que temos uma tensão um pouco mais baixa na entrada, a saída responde com o nível alto, que é o que precisamos. E agora o que faremos para adequar este sinal? Temos um sinal analógico na saída do circuito. Para adequar este sinal para a utilização em microcontroladores, vamos colocar um buffer na saída. E para isso vamos utilizar o CICMOS 4093, que apresenta quatro portas NAND Schmitt Trigger, que é perfeito para esta aplicação. Ligando duas portas NAND como inversores, ou seja, eu coloco em curto as duas entradas. Isso também já vimos em diversas aulas aqui do canal. Temos dois inversores ligados em série, com isso temos um buffer. Ou seja, a saída do circuito passará a ser a saída da segunda porta NAND do 4093. E a saída do amplificador vai ligado aqui à entrada do buffer. E aí, como já estudamos na videoaula sobre oscilador CMOS, uma porta Schmitt Trigger restaura os sinais analógicos. Então, é perfeita para esta aplicação, visto que temos sinais analógicos se manifestando na saída do amplificador. E aí, a saída vai responder de forma, vamos dizer assim, praticamente digital. Apresentando níveis TTL que poderão ser aplicados ao microcontrolador. Na prática, não vamos utilizar nenhum microcontrolador como exemplo, mas aí você programa o seu microcontrolador para uma entrada digital, sensível a níveis altos. Na prática, vamos ligar um LED na saída apenas para observar o seu acendimento. Quando o LED acender, significa que temos nível alto aqui, ligando ele em modo Current Sourcing. Vamos simular o gráfico de novo. E vejam o comportamento da saída. Agora está bem melhor, bem bacana, pois temos o nível de tensão reestabelecido em 5 volts, pois estamos alimentando 4093 com os mesmos 5 volts. E agora, quando a tensão de entrada percebe um sinal sonoro de certa intensidade, ou seja, temos esta tensão mais baixa, a saída responde com um nível alto bem bacana, ideal para aplicação em microcontroladores, como podem ver. Aí está a resposta em vermelho da saída do nosso circuito. Com isso, temos um sensor de som projetado, restando apenas o teste prático de laboratório. Vamos no laboratório comprovar este funcionamento, então. Venha comigo! Estamos com o circuito aqui no laboratório. Percebam que à medida que vou falando, o LED na saída já vai respondendo, de acordo com a intensidade sonora. Por quê? Porque o circuito amplificador foi projetado para um ganho bem alto, um ganho igual a 100, como vimos na análise teórica. Aqui está o nosso 741, seu capacitor de desacoplamento, os dois capacitores de entrada que estão em série e dão uma capacitância equivalente de 5uF, os resistores todos, o resistor de realimentação que é de 1M, e o de entrada que é de 10K, e o nosso microfone de eletreto, que é o sensor sonoro propriamente dito. Aqui na saída temos o 4093, que são as portas Schmitt Trigger NAND, as portas CMOS, que estão ligadas de modo a formar um buffer na saída, garantindo 5V bem consistentes para serem aplicados no nosso microcontrolador. O osciloscópio está com o canal 1 ligado à saída do operacional, e estamos alimentando o circuito em 5V. E a sacada do circuito foi mesmo providenciar uma alimentação simples de 0 a 5V, mesmo utilizando o amplificador operacional. Isso já o torna compatível com os circuitos com microcontroladores. Vejam aqui no osciloscópio, temos as curvas de saída do amplificador, e percebam que as formas de onda são referentes à minha fala. À medida que estou falando, vai surgindo as formas de onda aqui, como vocês já viram na introdução do vídeo também, e como foi assinalado para vocês. Isso prova que o nosso sensor está bem sensível. Se você quiser diminuir a sensibilidade, como já mencionamos na análise teórica, temos que diminuir o ganho do estágio amplificador. vejam que o circuito está bem sensível. Nosso LED é acionado à medida que fazemos algum sinal sonoro. Agora testando com o gerador de frequência, percebam que o circuito é sensível a baixas frequências. Observem que aplicando uma frequência mais alta, o LED não acende. Ele está acendendo agora porque estou falando aqui no laboratório. Vamos baixar a frequência e veremos o LED aceso diretamente. Agora vamos subir a frequência e veremos que o LED vai se apagar. Aí está, portanto, o circuito sensor de som funcionando adequadamente aqui no laboratório da WRKids. Então essa foi mais uma videoaula do seu WRKids Channel. Muito obrigado por assistir. Clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo. e isso ajuda pra caramba a divulgação do conteúdo aqui do WRKids Channel. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo e clique em se inscrever porque assim você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade e nenhuma promoção da WRKids. Por hoje é isso. Não preciso nem dizer que qualquer dúvida é só deixar aquele Save Our Souls de sempre que iremos responder o mais breve possível. Comenta aqui embaixo no espaço de comentários do vídeo. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook facebook.com barra WRKids Siga-nos no Twitter arroba Wagner Rambo Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para WRKids arroba WRKids.com.br Acesse a nossa página na internet WRKids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids Robótica Sem Obstáculos BRUSH 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 Amém.